Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna drone é dica rápida e dica de economia para quem gosta de comprar bastante gastando bem pouquinho. Pessoal é o seguinte, a Gearbest, uma das maiores lojas online do mundo, está com uma super promoção de meio do ano. Como parceira aqui da coluna drone, a gente faz questão de falar para vocês que é uma ótima oportunidade para você que precisa renovar o seu estoque de peças para seus drones, para você que quer comprar o seu drone, é uma ótima oportunidade, por exemplo, para você que quer iniciar e ir no FPV, tem muita coisa legal, até 50% de desconto, tá ok? Essas promoções vão do dia 25 de junho até dia 2 de julho, tá ok? É um curto período aí para você economizar bastante mesmo na Gearbest. Para quem não conhece, a Gearbest vende praticamente de tudo, de eletrônicos, coisas para o lar, para carro, até televisão eles vendem, tá certo? Muitas e muitas outras coisas. São mais de centenas e milhares de produtos disponíveis na loja da Gearbest e com aquele suporte ao cliente que você já conhece, vocês que acompanham aqui o canal da coluna drone já viram que a gente compra aqui os nossos produtos, de repente tem algum problema, alguma coisa assim, a Gearbest sempre ali, rapidamente resolve o nosso problema, tá ok? Então pessoal, é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acompanhar, para você clicar nesse link aí e você vai entrar no hot site deles, tá ok? Onde você vai ver os cupons, você vai ver como você pode fazer para você participar dessa super venda. Sem contar também que você baixando o aplicativo da Gearbest, você tem uma coisa que é muito legal, que eu uso todo dia, que são pontos que você vai ganhando, você vai acumulando pontos por apenas um clique. Com um clique diário, você vai acumulando pontos que são na verdade descontos reais em dólar para você, tá ok? Então essa pontuação é convertida em dólar e você pode efetivamente utilizar eles como se fosse um cupom de desconto. Bem legal, né? A propósito pessoal, eu vou pedir uma gentileza para vocês. A coluna drone, como tem uma parceria com a Gearbest e tantas outras que nós também temos aqui no canal, a gente pede uma gentileza. Quando você for comprar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo na Gearbest, deixe até mesmo uma caneta, tá? Procure comprar aqui pelos links que a gente deixa aqui embaixo, tá? Mesmo que seja um link de um drone que você não esteja interessado, clica nesse link, vai abrir a página da Gearbest, ir lá no campo de busca e procura lá aquilo que você quer. Dessa forma você vai estar colaborando para que a gente continue a fazer esse trabalho aqui na coluna drone. Certinho? Mais uma vez pessoal, então, vou deixar então para vocês aqui o link do hotsite, tá ok? E como a gente já conhece, tá pessoal? Diferentemente que as promoções no Brasil, o pessoal dá aquela aumentadinha para depois reduzir o preço, isso não acontece nesses sites chineses. E a Gearbest comprova. São até 50% de desconto em muitos, mas muitos produtos mesmo. É uma ótima opção, por exemplo, para você comprar um produto, para que de repente você dá de presente para alguém, ou então até você se preparar para um dia das crianças, um Natal, um ano novo, quem sabe, não é? Bem legal mesmo, tá certo pessoal? Então não esqueça, baixe o aplicativo, ou então acesse através do site mesmo da Gearbest, gearbest.com Gearbest, best gear, better life. Gearbest.com